Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e, junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos ver alguns adjetivos para descrever pessoas em inglês. Let's get started! Os maneirismos são como uma pessoa fala ou age. Como os maneirismos são ações, são normalmente descritos com verbos de ação. Repita os termos em inglês. Mexer muito os braços. Mexer no cabelo. Morder o lábio. Bite the lip. Maneirismo que revela impaciência. Tamborilar os dedos. Tamborilar os dedos na mesa, na cadeira. Tap the fingers. Maneirismo que revela nervosismo. Estalar os dedos. Crack the knuckles. Outro maneirismo que revela nervosismo é... Morder as unhas. Morder as unhas. Bite the fingernails. Bite the fingernails. Outro maneirismo que revela nervosismo. Mastigar as pontas dos lápis. To the tips of pencils. To the tips of pencils. O maneirismo inconsciente é... Enrolar o cabelo nos dedos. Thrill the hair around the finger. Twirl the hair around the finger. Maneirismo que revela sarcasmo. Revirar os olhos. Roll their eyes. Roll your eyes. Maneirismo que revela pensamentos profundos. Inclinar a cabeça para o lado, por exemplo. Tilt the head to the side. Tilt the head to the side. Maneirismo que revela pensamentos profundos. Um outro é... Estender a língua. Stick out their tongue. Stick out your tongue. Maneirismo que revela aborrecimento. Passar a mão na parte de trás do pescoço. Passar a mão na parte de trás do pescoço é... Rub the back of your neck. Rub the back of your neck. Outro maneirismo que revela aborrecimento é... Suspirar muito. Sai a lot. Sai a lot. Outro maneirismo que revela aborrecimento é... Fechar os punhos. Clench your hands. Clench your hands. Awesome! Escreva uma frase nos comentários usando o que você aprendeu hoje. Espero que tenha gostado desta prática. Lembre-se de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, no Facebook e nosso podcast Melhore Seu Inglês. Tchau.